E aí YouTube, beleza? Bom, hoje eu vou mostrar para vocês como ver se seu driver de vídeo está atualizado e se não tiver atualizado, o meu já está aqui, e se não tiver atualizado, eu vou ensinar como atualizar também, muito simples. Como ver se ele está atualizado, você vai aqui em iniciar, lembrando esse processo é só para o Windows 7, para o Windows XP é outro processo. Computador, lado direito, propriedade. Vai aparecer essa janelinha, aqui do lado você vai em gerenciador de dispositivos. Aí, certo? Bom, vai aparecer aí, né? Essas opções. Você vai em adaptadores de vídeo. Tem aqui, ó. Meu é esse aqui. Intel G33, né? G31 Express Chipset Family. Você vai aqui, atualizar driver. Pesquisar automaticamente software de driver atualizado. Se você não tiver o seu driver baixado no PC. Vai pesquisar. Vamos esperar aí. Aqui, o melhor software de driver para o dispositivo já está instalado. Então, o meu já está totalmente atualizado, né? Atualizei ontem. Bom, e para você que não está atualizado, não deu isso aí, você vai vir nesse site aqui, que eu vou deixar na descrição do vídeo, site da NVIDIA, né? Vai entrar no seu navegador. Vai entrar no link. Aqui você escolhe, né? O tipo de produto. No meu caso, aqui, é a GeForce mesmo. Produto, você deixa aqui no primeiro, tá bom? Escolhe seu sistema operacional. Meu é o Windows 7 32-bit. E a língua. Você pode estar colocando português, Brasil. No meu caso, eu coloquei em inglês mesmo, né? Aí você vai fazer o download. Vai demorar mais ou menos uns 5 minutinhos. E fazer aqui, como exemplo, qualquer português no Brasil. Vai clicar aqui em Search. Vai aparecer aqui. Baixar. Aceitar e baixar. Download. Vou pausar o vídeo aula aí. Quando estiver quase acabando, eu volto. Aí, pessoal. Acabei de baixar aqui, ó. É... 295.73. Desktop. Traço Windows 7. Windows Vista 32-bit. Internacional. É... Internacional, quer dizer que é do Brasil, tá? Em inglês. Tem aqui, é... Inglês da Rússia. Estados Unidos da Ilha. É o que eu tinha baixado antes, que não deu certo. Bom, você vai executar o arquivo aí. Vai dar OK. E vai extrair como que fosse uma pasta. As meninas como o WinRar faz. Bem rápido aí. Prontinho. Aí ele vai abrir. E... No seu caso, ele vai instalar. Ou, se não instalar, você vai seguir esse processo aqui. Vou fechar aqui. Computador. Vai naquele local que a gente estava lá. É... Aplicador de dispositivos. Adaptadores de vídeo. Intel. Atualizar driver. Procurar software de driver no computador. Aquele que a... Inglês extraiu para dentro da pasta. Você vai procurar. Ele, com certeza, vai estar dentro do disco local C. Com certeza. Se não tiver, tem alguma coisa errada. O meu já está aqui selecionado, né? Porque eu já tinha baixado. Português. Vai estar uma pastinha desse nome aqui, ó. NVIDIA. DisplayDriver. 295.73. Windows 10.7. E aqui tem o inglês que é que está instalado no meu PC. E o internacional. Você vai abrir o internacional. Vai procurar o arquivo aqui, ó. NVIDIA. Vai dar OK. Vai dar um avançar. Lembrando, NVIDIA 2 o arquivo. A pasta. E aqui, onde eu não vou rodar, né? Porque você já está atualizado. Isso, ó. Bom, em vez de você fazer... Vou dar uma dica. Em vez de você fazer esse caminho aqui, ó. Só que eu lembrei agora, né? E esse aqui que é muito mais longo. Você pode estar vindo aqui no meu computador. Clicar do lado direito. Em vez de vir em propriedades, você pode vir em gerenciar. Vai demorar uns 5 segundos aí. Mas o outro processo eu acho mais rápido. Aí, ó. Aqui é meio estranho de mexer. Eu não vou me ensinar, né? Só que você vem aqui, ó. Ferramentas do sistema. É... Desempenho, né? Embaixo do desempenho vai ter gerenciador de dispositivos. Aí vai abrir aquela que abriu aquela hora lá com a gente. Bom, galera. É isso aí. Basicamente isso. Falou. Obrigado aí por assistir o vídeo, né? Se você voltou. E até a próxima. Fui.